Raul, deputado esquiavinato, tudo certo por aí? Nós estamos aqui para lhe agradecer pela confiança que você tem depositado na dupla Luiz Henrique Monte Carlo. E para lhe agradecer, fizemos essa singela homenagem do fundo do nosso coração. Espero que você goste. Cansado da luta, dos trancos da vida, saudade e duvida bateu pra valer. Lembrei do meu pai lá no sítio nosso, meu velho, eu não posso ficar sem te ver. Cheguei bem cedinho na cerca de arame, eu vi um enxame de abelha subir. No velho morão do chão estradeiro, exalava o cheiro do mel jatair. Batendo o orvalho da alta pastagem, eu criei coragem, pro rancho eu desci. Gritei no terreiro, ninguém na palhoça, no eito da roça, meu velho, eu vi. Seguindo o aceiro, fui subindo o trilho, na roça de mira eu entrei devagar. O sol nessa hora mostrava seu brilho, meu pai é seu filho, eu vim te abraçar. O velho tirou da cabeça o chapéu, olhando pro céu, pegou a chorar. Dizendo meu filho que roupa limpinha, não rele na minha pra não se sujar. No peito do velho o suor corria, até parecia a mina da biquinha. Meu filho, a água tá no arvoredo, eu trouxe hoje cedo a porunga cheinha. Até meu almoço eu deixei preparado, está pendurado no galho da arvinha. Eu fiz hoje cedo, bem madrugadão, arroz com feijão, java com farinha. Em suas palavras eu já desci o freio, e nem perguntei, mamãe, onde está? Na roupa do velho bancho, uma miúda, e as mãos cascudas que nem jatobaram. E ele me disse ali nessa hora, você vai embora, onde vai pousar? Meu pai, eu vou indo, não se aborreça, antes que anoiteça eu preciso lutar. Eu beijei o rosto do meu pai amado, dentro do roçado, o sultão foi atrás. Eu também saí chorando escondido, meu velho querido, eu te amo demais. Eu também saí chorando, meu velho querido, eu te amo demais. Forte abraço, vamos juntos, deputado!